João de Deus da Austrália apresentou ao Presidente da República a prontidão para apoiar para um programa de desenvolvimento de profissionais de enfermagem no Hospital Nacional Guilherme Valadares. Depois de terminar um encontro com o Presidente da República, José Ramo Jorta, o Presidente do Conselho Diretivo de São João de Deus da Austrália, Kerry Sanderson, frisou que a Associação de São João de Deus já trabalha no país, sobretudo no Hospital Nacional Guilherme Valadares, desde há mais de 20 anos para atender pacientes. Ressaltou, por isso, que a Associação está comprometida em apoiar Timor-Leste, através da melhoria do sistema de saúde no país, nomeadamente o Hospital Nacional Guilherme Valadares e o Hospital de Referência de Maubice. José Ramo Jorta recomendou à Associação de São João de Deus que melhore a qualidade do serviço do Hospital Nacional Guilherme Valadares, através de apoio ao tratamento dos pacientes. Disponibilize equipamentos médicos para, em última instância, assegurar um atendimento digno aos cidadãos. Laurindo Rajahaba, Holandinho Pacheco, R.T.L. liberté, está a melhorar auki presso com relação ao Estado Nacional Guilherme Valadares. Para apoiar uma audiência de associação de Moveelles, Obrigado.